O PIX já faz parte da rotina dos brasileiros e facilitou e muito, gente, os pagamentos e também transferências de alguns valores. Mas é necessário ter alguns cuidados, viu? Pra saber um pouco mais sobre como utilizar esse serviço com segurança, já que ele completou um ano aí, né? O PIX faz um ano que existe aqui no Brasil. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Denise Parreira e também do Solimar Fernandes. Já faz um ano que a palavra PIX entrou para o nosso vocabulário. E é difícil achar alguém que ainda não tenha utilizado o serviço que permite transferir dinheiro sem custos e de forma instantânea. Você utiliza o PIX? Já virou parte da sua rotina? Eu utilizo. Utilizo bastante. Eu não gosto muito de andar com dinheiro físico, né? Então acho que facilitou bastante. Eu sempre achei bem seguro. Sempre usamos o PIX. Eu sou representante de uma empresa, né? Tá seguro. Eu não sei até quando a gente vai ter essa segurança, né? Muito fácil, né? Muito prático. Até hoje não temos tido nenhuma reclamação. O PIX também facilitou a vida da aposentada Maria Helena da Silva, que conta com a ajuda dos filhos para usar a ferramenta. Quando eu vou pagar treinar pro meu marido lá na roça, eu faço daqui pra lá pra ele, né? Pro dono da compra ração pros cachorros, metade pras galinhas. Na semana em que o PIX completou um ano, começou a valer o bloqueio cautelar do serviço. A medida suspende por 72 horas as transações de usuários, em caso de suspeita de fraude. A novidade, segundo o Banco Central, é pra deixar o serviço mais seguro. Em outubro, outra mudança limitou o valor das transações em, no máximo, mil reais, entre as oito da noite e as seis da manhã. Desde que o PIX entrou em funcionamento, o Procon Goiás já recebeu 21 reclamações sobre o serviço. O órgão esclarece que no caso do consumidor enfrentar problemas, como por exemplo, o envio de dinheiro pra chave errada, a recomendação é entrar em contato primeiro com o banco. Já na hipótese do cliente, do usuário do PIX, ser vítima de algum tipo de golpe, nesse caso, a recomendação é procurar a polícia civil. Devido ao fato do PIX ter se popularizado, muitos golpistas utilizam esse fato pra tentar praticar esses golpes. Especificamente nesses casos, onde envio de mensagens ou qualquer outro dado que informe o PIX, argumentando que você vai receber alguma quantia, enviando um link, o ideal é o consumidor não acessar. As comunicações, normalmente, feitas pelas agências bancárias com o consumidor, são feitas por números padrões. Então, normalmente, o consumidor constantemente recebe mensagens por esses números. Então, é fácil identificar quando é o número do banco. E também, essas notificações, normalmente, são feitas pelo próprio aplicativo do banco. O especialista em perícia forense digital, Eduardo Amorim, garante que o PIX é seguro. Mas as pessoas precisam ter cuidado com o acesso às senhas e contas digitais. O principal cuidado que a pessoa precisa ter é tomar muito cuidado com o seu acesso à conta bancária. Por exemplo, tomar muito cuidado com o recebimento de SMS, não clicar em qualquer link. Quando você recebe uma ligação que você considera que é meio de desconfiança, você procura a sua agência bancária. Você evitar, por exemplo, de fazer qualquer tipo de contato com terceiros desconhecidos. Seja ele por ligação, seja ele por SMS, WhatsApp. Seja ele por SMS, WhatsApp.